O que é o João Caetano Clemence Ferreira? O João Caetano Clemence Ferreira natural de Alvito, Moimente da Beira, 13 de maio de 1972. As boas recordações são várias, são algumas. Lembra-me de quando comecei a trabalhar, a ajudar os meus pais. Sempre trabalhei nesta área, na área dos enchidos. Já os meus avós trabalhavam nisto. Já bem de família sempre trabalharam nesta área. E lembra-me quando vinha ajudar os meus, quando vinha nas férias, quando era miúdo. Já começava a acompanhar o meu pai de menino e depois, quando era nas férias da escola, aproveitava sempre a estar a trabalhar e a ajudar. Muitas vezes a chatear, outras vezes a ajudar, um pouquinho de tudo. Comecei a trabalhar quando deixei de estudar, tinha 15 anos. Na altura, os tempos não eram como hoje, era mais difícil. Tive que vir a ajudar o meu pai, aqui na empresa. Depois estive sempre a trabalhar na empresa. Hoje é minha, na altura era do meu pai. Depois eu estelo em cima e mais dois irmãos meus e temos esta empresa. E foi sempre isto que eu fiz e que desenvolvi. Comecei com 15 anos, quando acabei, 14 anos, quando acabei o sexto ano de escolaridade. Depois trabalhei até aos 18 anos. O meu pai pôs-me logo nas vendas, que era... Pôs-me logo nas vendas, comecei a andar nas vendas, comecei a fazer... Andei a entrar aos montes nas vendas, depois comecei a fazer o país todo, andei nas vendas. Depois nas vendas, com 20, 21 anos, o meu pai já estava com a idade de... A idade estava a começar a avançar. E fiquei eu e meus irmãos, montamos uma empresa na mesma área e começamos a trabalhar até hoje. Olhe, os meus sonhos quando eu era criança foi sempre os que faço hoje. Era o que sonhava hoje e sinto-me feliz porque estou a concretizar. Houve uma parte que eu me esqueci. Quando tinha 18 anos tirei um curso de jovem agricultor também. Montei uma sociedade de fruticultura. Eu e um irmão meu fizemos um investimento. Temos também essa empresa ainda. Um irmão, entretanto, faleceu. Eu continuei com essa empresa. Essa parte marcou muito na minha vida. Temos produção de maçã, a parte disto é aqui perto de nós. É uma quinta com produção de maçã. E eu, na altura, era um irmão que tratava daquilo. E depois, com o falecimento dele, acidentalmente, eu tive que continuar com aquilo. Sou eu também que estou à frente da empresa e sou eu que trato da empresa também. Hoje produzimos cerca de 1.000, 1.500 toneladas de maçã por ano. O meu sonho é cada vez melhorar mais a minha empresa, levá-la mais à frente, fatorar mais, conseguir mais clientes, fazer um bom trabalho. Não me interessa ser uma empresa grande. Interessa-me que a minha empresa seja uma empresa com bons alicerces, que faça um bom trabalho, que tenha uma boa rede de clientes até ao momento que temos. Os nossos clientes, a gente seleciona os nossos clientes, temos produtos de qualidade, podemos fazer isso e continuar com este caminho que vimos até aqui. Continuar e cada vez mais, em termos de empresa, conseguir ir mais além. Não quero ter uma empresa, quero uma empresa familiar, mas que funcione bem, que faça as coisas como deve ser. A família, para mim, são valores essenciais, são coisas muito importantes. Eu gosto muito de ter uma palavra e cumprir com as pessoas e de olhar para trás e nunca orgulhar-me do que faço e nunca ter vergonha daquilo que faço. Sempre fazer as coisas como devem ser feitas, com um bocado de dignidade, com respeito, saber guardar respeito ao próximo, aos meus colegas, aos meus concorrentes. Só assim é que eu me sinto realizado e bem. Olhe, todas as festas que há aqui nas nossas festas, associações, que nos vêm pedir algum contribuinte à nossa empresa, nós os ajudamos em tudo que podemos. Por vezes gostávamos de poder ajudar mais, mas vamos ajudando conforme as nossas possibilidades. E estamos sempre ao lado do que for preciso no Conselho, a nível da Câmara, da freguesia, o que for preciso. A gente está sempre pronto para ajudar em tudo, desde que seja possível para nós e para a nossa empresa. Português é uma coisa que me orgulha muito e tenho muito orgulho em ser português. E quando foi em 2010, quando foi a crise em Portugal em 2008, e começou em 2008, as coisas estavam um bocado complicadas. E cá em Portugal as vendas estavam a baixar muito, as despesas aumentavam. E eu, em 2010, surgiu uma oportunidade de ir à França, ao Mercado da Saudade. Havia uma feira em Nanterre, foi a primeira feira que nós fizemos. Convidaram-me e fui lá. E tive muito orgulho em ser português porque fui recebido com muito carinho por todos os imigrantes. E a maneira como eles nos ajudavam, como compravam, como tudo. E isso dá muito orgulho. E quando vou na Europa, quando vou na França, na Alemanha, na Bélgica, e digo que sou português e vejo um português, e vejo o carinho que há lá fora quando encontramos os portugueses, nos encontramos lá. E a admiração e o respeito que temos uns pelos outros e da maneira que somos recebidos. Toda a comunidade portuguesa fui sempre muito bem recebida em todo lado. E já corri na Europa, já corri um bocado de tudo. Já corri, conheço a França toda. Já fiz, faço, quando comecei a exportar produtos para a França, e fazia a França todo ano por a estrada. Fiz muitos quilómetros na França, na Bélgica, no Luxemburgo, e em todo lado encontrava um português sempre pronto a ajudar. E isso dá muito orgulho de ser português. A maneira como somos ajudados pelos nossos antequeridos portugueses lá fora. Olhe, continuem todos os portugueses, continuem conforme são até aqui. Eu comecei a ir para a França em 2010. A minha primeira ida à França foi em Nanterre, onde encontrei uma comunidade espetacular, umas pessoas. E nos outros lados onde vou, também apontou com um bobo. A segunda foi apontou com um bobo, também fui sempre muito bem recebido. As associações continuam com o associativismo que eles têm lá fora, que é muito bonito ver isso, chegar lá e ver isso. E ver-nos lá com os nossos ranchos, as nossas coisas tradicionais, que eles valorizam muito lá fora. É de louvar isso e fico muito contente.